E aí, tudo bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre as leis de Newton, as leis fundamentais do movimento. Talvez a parte que mais apareça no vestibular. Então a parte que compreende a maior quantidade de exercícios, onde a gente tem que saber algumas coisas muito básicas da mecânica. As grandezas que eu preciso que você saiba, as grandezas que eu preciso saber para resolver ou para entender as leis de Newton são velocidade, taxa de variação temporal da posição, aceleração, taxa de variação temporal da velocidade e força. Bom, vamos lá então. O Newton, para uma breve história, o Newton vive entre 1642 e 1727 e enuncia três leis. A primeira lei, o princípio da inércia, já existia, já tinha sido discutido por outros, pelo menos por outros dois físicos, Aristóteles, na Antiguidade, e Galileu. Bom, porém, por que a gente dá essa lei ao Newton? Porque ele justifica. Como o Newton justifica o princípio da inércia? O Newton primeiro. Então se você analisar cronologicamente, a gente tem primeiro a terceira lei. depois nós vamos ver ela. Depois, para explicar a terceira lei, a segunda lei. Aí sim, aí vem uma equaçãozinha. E por fim, a ausência daquilo que aparece na segunda lei é que justifica o princípio da inércia. Então, mas vamos falar disso aos poucos, tudo bem? Olha só, vamos lá. A gente tem, então, aqui... Vem comigo, ó. O princípio da inércia. O princípio da inércia é, então, a tendência ao equilíbrio. Existem dois tipos de equilíbrio. Eu espero que você se lembre quais são os dois tipos. O primeiro tipo de equilíbrio é o equilíbrio estático. O equilíbrio estático, ele tem a velocidade igual a zero. Quer dizer, ele está em repouso. Vamos lembrar do... da estátua. A estátua tem esse nome porque ela está em equilíbrio estático, tá bom? E o equilíbrio dinâmico? Ah, o equilíbrio dinâmico, ele tem a velocidade vetorial constante. Então, ele é um movimento retilíneo e uniforme. Tudo bem? Então, olha, o princípio da inércia diz que os corpos, eles podem ter... estar em equilíbrio estático ou em equilíbrio dinâmico. Eles tendem a isso, tá? Ou seja, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, numa situação de equilíbrio, a aceleração vetorial vale zero. Se a aceleração vale zero, é o que a gente vai ver ali, ó, lá na frente, a resultante das forças também vale zero. Vetorial, então, zero vetorial, olha só. Tá certo? Bom, a gente tem isso, então. Então, tendência ou equilíbrio. Esse é o princípio da inércia. Vamos enunciar melhor o princípio da inércia. Todo corpo que está em repouso, tende a permanecer em repouso. E todo corpo que está em movimento, tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Para o Newton, a inércia é a dificuldade apresentada pelo corpo à variação do movimento. Virgílio, qual é a grandeza que define a variação do movimento? A grandeza que define a variação do movimento é a aceleração vetorial. A aceleração, tudo bem? A aceleração, quando é que um corpo está acelerando? Quando a velocidade aumenta, quando a velocidade diminui, ou quando ele faz curva. Não pode esquecer disso. Então, olha só. Quando é que ele tem aceleração? Quando a velocidade aumenta, quando a velocidade diminui, ou quando o corpo faz curva. Essas são as situações onde a gente tem a aceleração vetorial. A aceleração, tá? Dessa forma, existe uma maneira de você medir qualitativamente a inércia, tá bom? A inércia não tem uma medida quantitativa. Ela tem uma medida qualitativa. Qualitativamente, a inércia pode ser medida através da massa. O que eu quero dizer com medida qualitativa? Eu quero dizer que, quanto maior é a massa do corpo, maior é a inércia. O que eu quero dizer com isso? Empurrar uma régua, olha só. Empurrar uma régua, ou movimentá-la, é mais fácil do que movimentar um carro, por exemplo. E por que que isso acontece? Porque o carro tem uma maior massa. Tudo bem? Então é isso. Então uma medida qualitativa da inércia é a massa. Virgínio, como que isso vai aparecer, por exemplo, numa questão de vestibular? Ou ela aparece pra você definir, ou então, ela aparece num exercício assim, ó. Vamos imaginar uma situação dessa. Eu tenho aqui um carinha, olha só. Tá vendo, ó? O sinal verde. Bom, se o sinal está verde... Lembrar, então, ó. Se o sinal está verde, o sujeito aqui tem uma velocidade. Ah, legal, Virgínio. E o que seria isso? Ah, isso é um vagão. Imagina que isso é um vagão. E dentro desse vagão está um rapazinho. Olha só. Aqui, ó. Em pé, sossegado dentro do vagão. Em pé, tranquilo ali, ó. Tá? Aí o que acontece? Bom, aí o semáforo fica amarelo. Quando ele fica amarelo, ele vai do verde para o amarelo, o motorista do vagão pisa no freio. Então, pode ser um vagão, pode ser um ônibus, enfim. Tá bom? Ele pisa no freio. Ah, então vai aparecer aqui uma aceleração, Virgínio. Perfeito, ó. Vai aparecer uma aceleração. Beleza? Essa aceleração, ela vai provocar a diminuição da velocidade. Ah, então se diminui a velocidade, ele não recorre mais a mesma quantidade. Perfeito. Então, olha só o que vai acontecer. Ele vai atingir, por exemplo, a velocidade igual a zero, vai? Mas ele vai parar. Ou ele vem para cá. Vamos imaginar que aqui ele ainda tem uma velocidadezinha. Tudo bem, também não tem problema. Tá? Ele tem uma velocidadezinha. Então, ele continua desacelerando. Mas e o rapaz aqui dentro, ó. E esse mocinho aqui, aqui dentro? Olha só que belezinha. O que vai acontecer com ele? Porque ele está solto. Então, a força do freio, ela é aplicada nas rodas do vagão. Então, imagina o seguinte, ó. Olha para isso aqui. Olha para essa distância percorrida pelo vagão, ó. Ah, Virgílio, olha que interessante. A primeira distância é uma distância, se você conseguir contar comigo, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Mas a segunda distância, ela já não é igual. Olha só. Ela é uma distância de três quadradinhos. Ah, agora eu entendi mais ou menos. Aqui, então, eu tenho um D1. E aqui, então, eu tenho um D2. D2, esse D2, ele é menor que o D1. Espero que você saiba disso. Por que ele é menor? Porque o motorista do vagão está pisando no freio. Tá? Só que esse sujeito aqui, ele está solto. Bom, se ele está solto, isso quer dizer que a distância percorrida por ele, ó. Que a distância percorrida por ele na primeira situação é D. Posso até chamar de D1. Tomara que não fique confuso esse desenho aqui. Mas eu acho que não, ó. Eu vou chamar isso aqui de D1. Nenhuma força está sendo aplicada no rapaz. Se nenhuma força está sendo aplicada no rapaz, presta atenção, ó. A segunda distância que ele vai percorrer vai ser de cinco quadradinhos. Então, vamos lá? Um, dois, três, quatro. Nossa, senhor. Então, o cara voou. É, velho. O cara voou. O sujeito aqui, ó. Ele tem que percorrer a mesma distância D1. Então, o cara está aqui, ó. Olha só. Olha o sujeito aqui. Eu vou pôr até... Ó, ó, olha só. Ó, está caindo. Ih, espatifou, né? O vidro, espatifou tudo aqui, ó. Ah, foi embora. Está vendo? Aquela sensação que a gente tem... Vou pôr o semáforo fechado aqui. Aquela sensação que a gente tem quando o carro freia, por exemplo, nosso corpo... A sensação de que o nosso corpo é arremessado para frente não é. Ele não é arremessado. Ele somente continua em movimento. Tá? Então, esse sujeito para. O seu carro para. Mas você continua em movimento. Continua em movimento por conta da inércia. Por conta da tendência que você tem de se manter em repouso ou em movimento reto e uniforme. A mesma coisa vai acontecer se você acelerar o carro. Então, quando você acelera o carro, seu corpo tende a ficar parado. Imagina que eu acelero o meu carro aqui, ó, para a esquerda. Eu acelerei o carro para a esquerda. O que acontece? Meu corpo fica grudado no banco do carro, tá certo? Por quê? Porque ele tende a permanecer parado. Virgílio, como é que a gente resolve o problema desse rapaz? Boa! Aí, dentro dos vestibulares, sempre aparecem questões. Envolvendo. Então, o que vai resolver? Ah, o cinto de segurança. Muito bem. O cinto de segurança vai resolver. Por quê? Porque vai prender o sujeito aqui. Tá bom? Então, o cinto de segurança é a aplicação do princípio da inércia que mais aparece em vestibular. Bom, vamos sair do princípio da inércia e vamos entender, então, como é que a força age no corpo. A segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da mecânica, ele é a lei que mais aparece nas questões. Por quê? Porque é a lei que envolve um número, envolve uma... Além de envolver número, claro, ele também envolve uma equação. Então, ele tem a equação, ele traz o número e traz a equação. O que diz o princípio fundamental? E a gente vai ver isso ao longo do nosso curso, tá? Em ou aplicado a outras formas, tal. Então, olha só. O princípio fundamental diz que a força é a ação que causa a aceleração. Então, a aceleração é o que torna a massa força. Então, quanto é que um móvel varia o movimento? Depende do quê? Ah, depende da força aplicada. Então, quanto maior for a força, maior vai ser a variação do movimento. Ao mesmo tempo, quanto maior é a massa, nós vimos na inércia, quanto maior é a massa, menor é a variação do movimento. Então, a aceleração de um corpo, olha só. A aceleração, ela é a relação entre a força que está sendo aplicada no corpo... Virgínia, se tiver mais de uma força, você tem que somar. Se tiver 85 forças, você soma. Virgínia, se tiver força para todo o quanto é lado, você soma. Tem que fazer a soma vetorial. Por isso, nós chamamos de força resultante. Então, depende diretamente da resultante das forças e inversamente da massa. Bom, a gente não usa muito isso, né? Então, o que a gente faz? Olha só. Multiplica em cruz. E aí, a resultante das forças fica calculada por M vezes A. Então, força resultante ou resultante das forças, massa vezes a aceleração. Fica mais fácil memorizar assim, é o força, meu amor. Força, meu amor. Força é massa vezes a aceleração. Ah, senhor, que legal. Então, por isso que na inércia, quando você disse que não tinha aceleração, também disse que não tinha força. Muito bem. Qual é a unidade de aceleração? Pode ser metro por segundo ao quadrado ou pode ser newton por quilograma. Tá vendo que interessante? Então, isso aqui vai ser muito aplicado. Tudo bem? Ó, unidade newton, tá bom? Sistema internacional. Tem outras unidades, mas no sistema internacional, newton. Vamos pra terceira lei? É isso aí. Vamos lá, continuando. Terceira lei de Newton. Ação e reação. Talvez, cronologicamente, tenha sido a primeira que ele fez, né? Por quê? Porque ele começou a estudar a interação entre os corpos. Vamos lembrar o que é força? Força é resultado da interação entre os corpos. Lembra? Uma pessoa não pode dizer eu tenho a força. Não dá. Tá bom? Então, a pessoa não pode dizer isso. Força é o resultado da interação entre os corpos. Agora, olha só. Tem uma foto clássica de ação em ação, que é uma das que eu mais gosto. Que tá aí a foto. Dá uma olhada. Essa é a fotinha, tá vendo? Nessa foto que você tá vendo aí, você tem a bola atingindo o rosto do jogador. Bom, tanto a bola quanto o rosto do jogador sofrem uma deformação. Por que isso acontece? Porque a bola faz força no rosto e o rosto deforma. Enquanto isso, o rosto faz força na bola e a bola deforma. Então, toda ação tem uma reação igual e oposta aplicada em corpos diferentes. Vigília, então, o cavalo puxa uma carroça, ok? A carroça puxa o cavalo? O cavalo puxa. Com a mesma força? Sim, senhores. O cavalo, por exemplo, o corpo dele não vai passar direto pela carroça. Então, os dois corpos não vão ocupar o mesmo lugar no espaço e aí, enquanto o cavalo estiver empurrando a alça para frente, a alça vai puxar a carroça. Bom, Vigília, se as forças são iguais, por que não fica parado? Porque as forças são aplicadas em corpos diferentes. Por exemplo, imagina um corpo aqui, olha só, bem simples. Ah, Vigília, que corpo é esse? Ah, esse corpo pode ser você, pode ser um satélite, pode ser qualquer coisa. Aqui a gente tem a Terra. Então, ah, vamos colocar que a Terra está aqui, legal? Esse corpo tem massa M e a Terra tem massa em mão. Em algum momento, a gente já falou sobre isso, esse corpo, ele vai estar, em algum momento do curso, a gente falou disso, mas não custa repetir, né? Esse corpo, ele vai estar sendo atraído para o centro do planeta. Ah, senhor, eu lembro dessa força. Essa força é a força peso. É, velho, olha só. Se você lembra dela, ótimo. Então, essa força peso, olha só, essa força peso, que é massa vezes gravidade, ela também está sendo aplicada no planeta. Ah, Virgílio, mas o planeta não vai se mexer? Por que não? Porque a massa do planeta é muito maior que a massa de um satélite, de uma pessoa, ou de um conjunto de pessoas que seja. Tá bom? Você pode até fazer as contas bem simples assim. Imagina que a gente tenha, depois você faz aí na sua casa com calma, mas a gente tem 7 bilhões de habitantes, tá bom? Então, 7 bilhões de habitantes significa, então, só de habitantes, ó, habitantes, tá bom? A gente tem 7 vezes 10 a sexta. Vamos multiplicar isso por 100 quilos, tá? Então, vamos multiplicar por 100 quilos, ó. Isso vai me dar 7 vezes 10 a oitava quilos. A massa, então, isso aqui é a massa de todos os habitantes do planeta. A massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 quilos. Dá uma olhada, olha só, é muita diferença, tá? Então, mesmo que todas as pessoas do planeta resolvessem andar para o mesmo lado, saltar juntas e tal, ia dar um impacto não muito grande aqui para a Terra. Beleza? Essa força anula essa? Não, senhores. Por quê? Porque essas forças estão aplicadas em corpos diferentes. Não pode esquecer disso. Vamos para um exemplo clássico nos exercícios de vestibular. Um exemplo clássico nos exercícios são os dos patinadores em uma pista de gelo. O exercício gosta de falar pista de gelo porque o gelo tem pouco atrito. Então, ele consegue falar que ela despreze o atrito. Tá bom? Imagina aqui numa situação dessa. Ah, vamos colocar massa para esses meninos e para esse menino e para essa menina. Eu vou colocar, então, aqui, ó, que a massa 1 vale 60 quilos. E a massa 2, olha essa patinadora aí, essa mocinha tem 40 quilos. Ah, então ela é mais leve, né, Virgínio? É mais leve. Eu vou fazer diferente. Vou fazer aqui 80. Ah, porque daí fica mais fácil. 80 quilos faz o mais fácil para você fazer mentalmente o exercício. Bom, vamos imaginar que ela empurre o rapaz. Ah, então ela vai empurrar. Bom, se ela empurrar o rapaz, ela espera que o rapaz vá para trás. Tá bom? Vá aqui para a esquerda. Professor, o rapaz vai para a esquerda? Vai. Mas e a moça? Ah, a moça vai para a direita. A moça vai mais longe ou mais perto que o rapaz? Não considerando o mesmo tempo. Se você faz a conta aí na sua cabeça ou pensa mentalmente, então você chega à conclusão que a ave, gílio, a massa dela é metade da massa dele. Então quem sofre mais a ação da força é ela. Tá certo? Tá certo. Então, assim, quando... Presta atenção. Quando esse rapaz, ou essa moça, faz força no rapaz, vai aparecer uma força F aqui. Bom, mas essa força, ela também vai ser transmitida para a moça, pessoal. Então, é isso aqui que forma um par ação em ação. Ah, então essa força é F, né, Virgínio? É, essa força é F também, é... Como você representa esse F aqui para mostrar no exercício que ele está virado ao contrário? Menos F. Uma força não anula outra? Não, senhores, não anula outra. Tá bom? Uma força não anula outra. No sistema, pode até pensar assim. Mas não para cada corpo. Por quê? Porque essa força F, ela está sendo aplicada em M2 e essa força F está sendo aplicada em M1. Virgínio, você pode colocar um número para a gente pensar? Posso? Vamos imaginar que a aceleração do corpo 1 foi de 2 metros por segundo ao quadrado. E aí você quer saber qual foi a aceleração do corpo 2. Bom, vou exemplificar isso para vocês. O que a gente sabe? A gente sabe que F é igual a F. Então, que a relação M1 vezes A1 é igual a M2 vezes A2, porque as forças são iguais. Ah, Virgínio, eu não entendi esse negócio. Como assim as forças são iguais? Ué, par, ação e reação. Então, o M1 vale 80, o A1 vale 2, M2 vale 40 e o A2 é o que a gente quer. 1, 160 é igual a 40 A2, perfeito. Então, a aceleração 2, ela vale 4 metros por segundo ao quadrado, ou 4 newtons por quilograma. Bateu? Ah, bateu. Por quê? O rapaz tem o dobro da massa. Se ele tem o dobro da massa, então ele tem metade da aceleração. Eu quero propor alguns exercícios para vocês agora. Então, vamos lá? Bora! O primeiro exercício vai aparecer aí para você. Ele diz o seguinte. Em um local em que a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo ao quadrado, uma pessoa, olha só, eleva um objeto de 400 newtons por meio de uma roldana fixa, conforme mostra a figura. Aí a figura. Utilizando uma corda que suporta, no máximo, uma tração de 520 newtons. A máxima aceleração que a pessoa pode... Então, olha só. Ele vai puxar aqui. Esse sujeito tem um peso de 400 newtons. E aqui vai surgir, então. Ele quer a máxima aceleração. Então, esse peso, ele vale 400 newtons. E a tração vale 520 newtons. Eu espero que isso vocês tenham percebido. Ele pergunta para a gente qual a aceleração. Olha só. Qual é a aceleração do objeto? A máxima aceleração que o objeto pode ter. Ah, Virgílio, mas é muito fácil. É só você fazer que a resultante de forças vale m vezes a. É perfeito? Bom, a resultante de forças vai ser 520 menos 400. Agora, e a massa? Ah, senhor, eu lembro de você falar que peso é massa vezes gravidade. Perfeito. Então, 400 é m vezes 10. Perfeito. Ah, Virgílio, então a massa vale 40, certo? Corretíssimo. Então, a massa desse objeto vale 40 quilos. Que é o que você vai jogar melhor. Ah, então isso aqui é igual a 40a. Muito bem. É 120 é igual a 40a. Então, você corta, corta. A aceleração vale 12 sobre 4. Ah, então essa aceleração, ela vale 3 newtons por quilograma. Ou ela vale 3 metros por segundo ao quadrado. Essa questão caiu na FAMEP, é isso mesmo? Isso em 2020, no vestibular, que foi o ano passado. Exercício 2? Bora. O exercício 2, ele caiu na PUC, está adaptado, e diz o seguinte. Dois patinadores, olha só, está escrito aí, dois patinadores de 100 quilos, um de 100 quilos, e outro de 80 quilos, tá bom? Estão de mãos dadas em repouso sobre uma pista de gelo, onde o atrito é desprezível. Eles empurram-se mutuamente e deslizam na mesma direção, porém em sentidos opostos. O patinador de 80 quilos adquire uma aceleração, então, de 80 quilos, o A2, adquire uma aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Está vendo ali? Qual foi a aceleração adquirida pelo patinador 1? Bom, lembra, o que você vai ter que lembrar aqui? Ah, senhor, eu tenho que lembrar de ação e reação. Se eu sou você, pausa o vídeo e faz. Pausa o vídeo e faz. Fez? Então vai ficar assim, ó. As forças de ação e reação são iguais. Ah, então, Virgílio, é só fazer M1 vezes A1 igual a M2 vezes A2. Perfeito. M1 vale 100, vezes o A1 que eu quero, vale X. M2 vale 80 e o A2 vale 2. Então, 100 vezes A1 igual a 160. Ah, o A1, então, vai ser 160 dividido por 100, o que dá? 1,6 newton por quilograma ou 1,6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Essa questão. Bom, então é isso aí. Na próxima aula eu vou montar um sistema de blocos para você perceber que as leis de Newton funcionam. Então, até lá. Tchau, tchau.